Fala, pessoal! Medicina em um minuto de hoje vai ser um medicina em dez minutos, sei lá quanto tempo. Eu vou falar o tempo que preciso for pra tirar essa dúvida da cabeça de vocês com relação a aterosclerose, calcificação, placa. Cara, eu publiquei essa semana algumas coisas, um medicina em um minuto, depois fiz um post falando sobre o que a gente conversou ali no grupo. E isso gerou uma série de comentários, de directs que me preocuparam. Por quê? Porque vocês não entendem absolutamente nada e querem tirar conclusões precipitadas de coisas que eu não falei. Então vamos lá, vamos organizar isso. Primeira coisa, a doença aterosclerótica é uma doença crônica. Ela começa a acontecer na tua vida desde quando você tá ali na infância, na adolescência, cometendo seus erros e tal. Já começa esse processo transclerótico. O que é isso? Já começa a entrar, gente, um pouquinho de gordura ali dentro da artéria, um processo inflamatório começando a acontecer dentro da parede do vaso, igual eu expliquei. Não é acumulando a placa aqui e sim aqui dentro. Então começa a ocorrer esse processo. Quando a gente precisa usar estatina, e a gente tem que usar estatinas em alguns momentos, exemplos, pacientes de alto risco cardiovascular, pacientes em prevenção secundária que já infartaram, pacientes que têm stent, pacientes que têm cirurgia no coração, pacientes que têm placas moderadas, ou seja, com mais de 50% de entupimento, com mais de 70% de entupimento, eu nunca vou aconselhar você a ficar sem fazer o uso da estatina. Então, quando preciso for, use a estatina. Por quê? Porque a estatina traz mais cálcio para essa placa. A estatina vai estabilizar essa placa que está aqui, tirando um pouco da gordura aqui de dentro, diminuindo a inflamação aqui nessa região, e trazendo mais cálcio para essa placa, mais cálcio para essa capa de fibrina. Então, ela estabiliza a placa. Ah, Túlio, então por que a gente não usa estatina para todo mundo? Porque tem, infelizmente, seus efeitos colaterais. Então, em placas pequenas, em pacientes de baixo risco cardiovascular, eu não aconselho o uso da estatina à toa, tá? Mas isso é uma prática minha, no meu consultório. Se o seu médico, se quem te conhece melhor do que eu, te passa estatina, quem sou eu para te dar o conselho ao contrário de não usar? Então, é importante você nunca abandonar uma medicação porque ouviu alguma coisa ou alguém na internet falar alguma coisa. Senão, vocês começam a deturpar a coisa como se eu não passasse estatina. Estatina é o remédio que eu mais uso no meu consultório. Só que eu só uso para quem eu sei que precisa, tá? Então, esse é um ponto importante. E você, como leigo, não vai saber se você precisa ou não precisa. Então, confia no profissional que você está acompanhando ou procura uma segunda opinião. Não dá para simplesmente você tomar a decisão porque você está vendo e estudando coisas na internet. Não é teu papel esse, tá? Então, dito isso, vem uma confusão na cabeça, que é, poxa, Túlio, mas o score de cálcio, quanto mais alto, não é maior o risco de evento cardiovascular? É. Por quê? Só para vocês entenderem. O score de cálcio, ele é um exame que, quando a gente faz, a gente está querendo descobrir quanto de cálcio tem na coronária do paciente. Quanto mais cálcio ele tiver, mais placas provavelmente ele tem. Então, isso aumenta o risco cardiovascular dele. Por quê? Quanto mais cálcio, mais placa. Quanto mais placa, mais risco. Porém, o cálcio na placa é bom. Então, por exemplo, nem sempre um aumento do score de cálcio vai ser ruim. E aí, quem vai mostrar isso é a angiotomografia, que é um exame que vai contraste, e a gente consegue avaliar se o cálcio está depositado onde ele tem que estar, ou se ele está depositando onde não tem que estar. Então, se o cálcio está aumentando e estabilizando uma placa, vai ajudar. Sabe quem faz isso além da estatina? Exercício físico. Por isso que vocês vão ver atletas, às vezes, de endurance, ou para as pessoas que fazem muito exercício aeróbico, com um maior score de cálcio, com uma maior quantidade de placa calcificada, porque o exercício físico traz cálcio para essa placa de aterosclerose, reforçando essa capa de fibrina. Então, o cálcio na placa é bom. A gente não quer cálcio nas outras partes da artéria, porque senão isso vira um processo que é diferente. Aterosclerose é a placa de ateroma, a placa de gordura. E arteriosclerose é o enrijecimento, o envelhecimento dos vasos com a perda da função desse vaso e depósito de cálcio onde não precisa. Então, ela começa a ficar mais dura do que deveria ficar. Para você leigo, isso é muito difícil de entender. Tem profissional de saúde que não faz a menor ideia disso. Tem cardiologista que não consegue entender isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é a placa não é uma gordura grudada aqui. Ela é uma gordura que infiltra, que penetra, que oxida, que inflama aqui dentro do vaso e que vai entupindo o vaso assim. Quando você toma estatina, quando você faz exercício físico, quando você usa suplementos como centelha asiática, piquinogenol, alho envelhecido, natoquinase, altas doses de ômega 3, transresveratrol, vitamina K2 e MK7, tudo isso vai auxiliar a você estabilizar essa placa. Então, exercício físico, estilo de vida, incluindo exercício físico, os suplementos que eu citei, mais o remédio que seria a estatina, caso seja indicada, é o tratamento para poder estabilizar essa placa. E quando eu falo que não tem como limpar essa placa, é porque não tem nada que vai tirar essa gordura toda aqui de dentro. Pode até ajudar a murchar um pouquinho, pode diminuir um pouquinho, pode calcificar mais, deve fazer isso, mas não vai limpar, vai estar sempre aquela sequelinha ali. Então, nunca tomem a atitude desesperada de parar os remédios por conta própria e nem de tomar remédio por conta própria. Procura um profissional que vai te avaliar, vai determinar o teu risco cardiovascular, vai ver se você tem ou não tem indicação do uso, vai poder te dizer a melhor estatina, a dose e respeite. E se você não confia naquele profissional, vai em outro. Isso é uma coisa que é importante, gente, vocês terem na cabeça de vocês, o médico, se te tratou mal numa consulta, se fez uma conduta diferente do que você esperava ou do que você acha que é o correto, se você não concorda com qualquer tipo de tratamento, eu não estou falando só da doença cardiovascular, qualquer coisa, ele é um profissional contratado por você. É a mesma coisa eu contratar, por exemplo, um arquiteto para fazer minha casa e eu não gostar do projeto dele. Eu não sou obrigado a fazer o projeto que ele montou, eu procuro outro arquiteto e faço outro projeto. Ou mando ele consertar, se ele não quiser consertar, eu procuro outro. Então, você está contratando um serviço para você, um serviço para cuidar da tua saúde. Se você não acredita naquele médico contratado, contratado, contrate outro. É a coisa mais simples no universo. Não tome medidas intempestivas e sem saber o que você está fazendo, tá? Seja inteligente. Você está na rede social para poder aprender, para poder se interar sobre os assuntos, mas jamais, jamais, para achar que você virou especialista naquele assunto e tomar a medida do jeito que você achar que tem que tomar para a tua vida. Então, entenda essa questão. Cálcio é bom, estatina é boa para a placa, só que nem todo mundo precisa usar, o cálcio na placa é bom, mas o cálcio em outros lugares das artérias não é bom. É isso que eu quero que vocês consigam compreender e eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês não ficarem fazendo comentários bobos, não ficarem me mandando directs bobos e nem ficar profissionais da saúde ou outros médicos me enchendo a porcaria do saco porque eu falo uma coisa e a pessoa interpreta a outra. Beleza? Não brinque seu coração.